E aí pessoal, seja mais um vídeo do canal. Então galera, vídeo de hoje eu vou completar as missões que já estão faltando, mas também mostrar um showcase da melhor vampira que nós temos no jogo, se não o melhor dragão do jogo, o melhor dragão do jogo. Assim como mostrar também minha Jodiceia que está a 3 estrelas, então assista até o final, peço que se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilha o vídeo e ativa o sininho. E caso você já seja inscrito e já fez tudo isso, traga um amigo, um único amigo que vai ajudar demais o canal. E amigo novo que acabou de chegar, seja muito bem-vindo e bora para esse vídeo que vai estar incrível. Galera, a Vampira Amaldiçoada, se você não sabe quem é a Vampira Amaldiçoada, é o melhor dragão desse jogo, realmente o melhor dragão desse jogo. Eu não digo isso por clubismo nem nada do tipo, mas esse dragão é incrível. Eu vou explicar um pouco da habilidade dela para vocês, que essa habilidade é sensacional. Galera, ela bate de 3 a 6 vezes. Você sabe o Pedregulho? Exatamente. É a habilidade do Pedregulho um pouco aumentada. Galera, 2600 de dano, batendo 6 vezes. Incrível. Incrível mesmo, não tem para ninguém. E também tem a Presa Parasita. Fora os dois elementos, que é fogo e guerra. Caso ela lute contra um dragão de guerra, ela vai ficar fraca. Caso ela lute contra um dragão de água, ela vai ficar fraca. Com tudo de fogo, ela ainda se sobressai. Amanhece, guerra e água, ela fica bem fraquinha e você não pode esperar muito dela. Talvez por isso ela não leve como o primeiro dragão mais forte do jogo. Pode entrar um herói com ataques bons, tipo alta resolução, mas entre os vampiros, ela é a melhor. Realmente, a melhor vampira do jogo. E ela consegue dar mais de dano do que um orgulhoso. E eu, orgulhoso, um lover mesmo, segundo melhor dragão do jogo para mim, disparado, considero ela a melhor dragão do jogo. Eu vou botar estrela nela e vou trazer para vocês nível 70. Acompanha o canal, se inscreve. Ainda esse ano eu boto 5 estrela nela. Com certeza até o final do ano eu boto 5 estrela nesse dragão. Então, vamos para as batalhas e não vamos enrolar mais. Vou mostrar para vocês, dar uma bela demonstração aqui na liga, que a liga é equilibrada, level 40. Sempre vai ter alguém que eu consiga bater. A Jujutuadinho também vai aparecer para poder dar aquela força, sabe? Que eu vou precisar dela, que ela ainda é muito forte, está muito forte de verdade. Talvez eu tire o Atlântida. Vamos tirar o Atlântida e botar o Escanor, mas vamos trocar a ordem. Não vou botar, vou botar o Escanor aqui no lugar da Jujutuadinho. E vou botar a Jujutuadinho como primeiro. Porque ela tem puro, ela pode tancar um dano crítico e segurar o jogo para a gente. Vou explicar para vocês porque esse dragão é tão incrível. Primeiro, vamos usar a habilidade incrível do Escanor. E mostrar para vocês todo o dano que esse dragão pode dar. Galera, o dragão Escanor, se você não sabe, ele tira parte da vida dele e aplica como dano. Dando danos incríveis dessa forma. O ataque dele tem 2700 de poder. E é muito, muito forte. Botei em velocidade reduzida para que vocês possam ver a execução do ataque. E o crítico que ele vai aplicar nesse Lorde da Masmor. 208 de dano. 208k de dano. Incrível, incrível, incrível. É um dragão muito forte, muito forte de verdade, que consegue tirar danos astronômicos. Agora, podendo perder a viagem, vamos tentar fazer a hexagonia da nossa Vampira Amaldiçoada. Dragão no 40, classe B. E vamos deixar ela dar o dano. Ela bate 3 vezes garantido. A quarta, a quinta e a sexta. Podem ver como não podem ver. Vamos contar quantas vezes ela vai bater. Vamos lá. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Seis vezes 32.910. Ela deu 32.910 de dano sem dar crítico. A presa e parasita dela deu 15.000 de dano. Não é tão alto assim. Ainda sobreviveu. Algo incrível. E agora vamos usar a Jojo. Que a Jojo vai brilhar agora nesse momento. 58k, não tão forte. Tomou um crítico aqui. Opa, opa, opa. Já não gostei desse crítico. E agora voltamos com a vitória responsável. Galera, eu posso dar um presa parasita. Pegar um pouco de dano. Pegar um pouco de vida. Posso dar um presa parasita. Pegar um pouco de vida. Ele vai tomar um crítico. Conseguiria ficar prendendo o jogo assim. Também poderia dar um ataque lendário. E ganhar facilmente. Mas vamos mais uma vez com a vitória responsável. Que eu tenho certeza que eu levo esse dragão. É. Eu não levei. Eu não levei. Tudo bem, tudo bem, Escanor. Eu entendi. Você quer que eu dê mais uma Hexagonia? Tudo bem. Eu dou mais uma Hexagonia com esse dragão. Se você não sabe também a habilidade do Escanor. Ele tira um pouco de sua própria vida. Para ele dar um dano mais alto. Se ele tiver com vida baixa. O dano que ele vai aplicar. Vai ser proporcional à vida dele. E vai ser baixo. Mas a Hexagonia não tem disso. Você simplesmente pode clicar. E o dano vai ser livre. Dando 36 mil de dano. Cara, você tem que notar que esse dragão deu 36 mil de dano sem dar crítico. Sem dar crítico. Ele simplesmente foi lá e deu os 36 mil que ele tinha que dar. Galera, incrível, incrível, incrível. A Vampira Amaldiçoada, eu repito para vocês, é o dragão mais forte desse jogo. Disparado mais forte desse jogo. Eu acho que agora eu consigo levar esses... Não consigo levar mesmo. Aquele tipo, ela ainda está bem baixo, né? Ela leva 40. Tem que lembrar disso. Leveu 40 classe B. Talvez o ataque especial dela conseguisse levar num crítico. Mas, normalmente, não dá não. Tem que botar algumas estrelas, alguns incrementos. E assim ela vai ficar um pouco mais forte. Ganhei essa liga. Vou tentar achar aqui um oponente com luz. E tentar gravar para vocês o crítico dela. Que o crítico, meu amigo, você não vai se decepcionar. Vamos lá. Não temos um dragão com luz. Em nenhum canto desses três, nossa senhora. Só estou pegando um dragão que não serve para a batalha. Eu tirei 101k de vida do dragão. A Jojo Todinho está incrível. Incrível de forte, cara. Incrível de forte. Esse dragão está ficando melhor ainda. Eu já consegui esferas o suficiente para botar em 5 estrelas. Mas, a essência de troca é aquele problema, né? A essência de troca, nossa. Vai durar essa troca daí. Vou conseguir botar ela no 4 estrelas agora. E assim eu prorrogo mais um pouco para botar ela na quinta. Enquanto vou pegar a esfera de lá aqui e de lá. E pegando de pouco em pouco. Porque vai demorar. Ótimo. E agora nós temos um grande devastação. Essa grande devastação aqui não está tirando tanto dano. Eu posso dar um hexagonia. Vamos lá. 15k. Deu 3 vezes. Não dá tanto dano. Um presa parasita que vai arrancar um dano bem forte. Curou quase tudo. E perdi. Eu perdi porque o dragão é muito forte. A discrepância está bem alta. Mas eu acabei perdendo. Perfeito. Mais uma vitória. E agora a última tentativa. Vamos ver se vem o Luz. Para a gente conseguir dar esse crítico enorme. É. Vamos ver. Vamos de pouco em pouco. Vamos levar todos os dragões. Vamos lá. Eita. Que o crítico foi forte. Nossa senhora. Crítico incrível. Escanor está incrivelmente forte. Cara. Incrivelmente forte. Olha o outro me dando um crítico enorme aqui também. 160k. Nossa. 160k. E agora para não dizer que eu não tentei o máximo possível. Vamos para os desafios dos amigos. Vamos ver se algum de vocês me atacou com algum Luz. Que eu preciso que alguém me ataque com o Dragão de Luz. Para me conseguir. E a forra. Tentar e a forra. Vamos lá. Nós temos o Dragão amaldiçoado aqui. E vamos tentar com tudo. Vamos ver se vai dessa vez. Ótimo. É. Ninguém tem Luz isso daqui. Era para ter Luz. Mas não tem, né? Tudo bem. Vamos seguir. Batalhando e ganhando. Simples. O Jotodinho está fazendo a limpa. E é bom que eu estou treinando a classe dela. Que a classe subindo. Ela fica mais forte ainda. Perfeito. É. Mais uma vitória. E agora vamos para a última tentativa. Cara. Se não aparecer alguém com Luz. Eu não vou conseguir dar esse crítico nesse vídeo. Vai ser bem difícil. Vamos lá. Escanor. E agora vamos para a Vampira amaldiçoada. Galera. Ops. Dragão errado. Galera. Mas só dela ter dado aqueles 39k de dano. Sem dar crítico. Incrível. Incrível. De verdade. Eu acho que não há mais. Ela tira uns 50. 70 de dano. Ela tira uns 50. 60k de dano. Nesse ataque. Sem gritar. Dragão Titã puro. Nossa senhora. Acho que dessa vez eu não resisto não. Eu acho que dessa vez eu não resisto. Consegui dar um crítico bem forte. Vamos ver. Ele provavelmente vai botar Apocalipse. Exatamente. Como eu temia. Vamos lá. Consigo tentar amenizar um pouco aqui. Eita que dano forte mano. Jesus do céu. Não curou tanto assim. Consegui amenizar um pouco as dores. E provavelmente eu perco a cabeça de Sussurrador. Porque o Sussurrador ele tem o crítico. Então. Assim não dá. Eita quase que eu levo. É. Não deu. Não deu. É isso daí galera. Eu queria mostrar pra vocês esse dragão. Vamos gloriar de ter o melhor dragão do jogo. Vamos pegar os pontinhos. Esse daí eu vou ficando por aqui. Beijo no próximo vídeo. Fui. Fui.